Os bloqueios são feitos por grupos contrários ao resultado das eleições divulgadas há quase três semanas e em protesto contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As primeiras movimentações para o retorno dos bloqueios começou na noite de ontem em Cacual e Pimenta Bueno. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os trechos estão totalmente interditados. Não há informações sobre a liberação de veículos específicos como os de emergência. Por conta dos bloqueios, as viagens das pessoas que precisam sair de Rondônia foram prejudicadas. Na atualização feita na manhã desta sexta-feira, dia 18 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal identificou cinco bloqueios, todos eles feitos na BR-364, iniciando na entrada do Estado no município de Vilhena, no quilômetro 16, seguindo até Cacual, no quilômetro 234, depois Presidente Médici, no quilômetro 305 e em Jiparaná, no Anel Viário, no quilômetro 337 e também no município de Jaru, no quilômetro 437, todos eles na BR-364 até então. Agora há pouco, a Polícia Rodoviária Federal trouxe uma nova atualização onde os bloqueios do Estado aumentaram para 10. Além dos que já foram mencionados, entram nesta lista na BR-364, no distrito de Nova Califórnia, no quilômetro 1070. O distrito de Extrema, no quilômetro 1040, ainda na BR-364, no município de Ouro Preto do Oeste, no quilômetro 383. Entram também a BR-435, quilômetro 84, em Colorado do Oeste, e também a BR-425, no quilômetro 96, no município de Nova Mamoré. A rodovia da BR-364 é a única que interliga Rondônia aos estados de Mato Grosso e Acre. As mobilizações em Rondônia contra o resultado das urnas começaram logo após a divulgação do resultado no dia 30 de outubro. Durante as semanas que se passaram, alguns trechos foram liberados, depois bloqueados novamente. Segundo os próprios caminhoneiros, essa interrupção não só nas vias, mas no trabalho de transporte, estará parado sem previsão de retorno. Tchau.